A União das Chamas acendeu a tocha paralímpica no Rio de Janeiro, simbolizando os valores dos jogos. Igualdade, determinação, inspiração, transformação, coragem e a paixão pelo esporte. Hoje é um dia muito importante para os Jogos Paralímpicos. A chama paralímpica traz os Jogos Paralímpicos à cidade do Rio de Janeiro. Em nome do governo federal, em nome do presidente Michel Temer, que o Brasil se sentiu muito orgulhoso com o sucesso que podemos ter durante os Jogos Olímpicos. E temos certeza que vamos nos sentir muito mais orgulhosos ainda, concluindo essa tarefa, concluindo essa grande oportunidade que o nosso país teve, de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela primeira vez na América do Sul, com um extraordinário sucesso, que serão os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Do Museu do Amanhã, a tocha paralímpica saiu nas mãos de Gabriela Zubeli, arquiteta especialista em acessibilidade. É uma emoção muito grande, porque para mim é um marco, relembra toda a minha caminhada, minha trajetória de vida, que começou há 10 anos atrás, quando meu irmão sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais em uma arquitetura voltada para pessoas com deficiência. Ainda ao redor do museu, o fogo foi conduzido pelo diretor do mais novo cartão postal do Rio de Janeiro. Todos que fazemos parte do time do Museu do Amanhã, nos juntamos a todos que trabalham todo ano, o ano todo, pela acessibilidade. Fazer um equipamento, ou operar um equipamento desse, não faz sentido se não for para todos, para a maioria. De mão em mão, o fogo paralímpico vai ser conduzido por mais de 360 pessoas no Rio de Janeiro, nesta terça e quarta-feira. O revezamento da tocha paralímpica no Brasil começou no dia 1º de setembro, em Brasília. Depois, o símbolo dos Jogos Paralímpicos passou por Belém, Natal, São Paulo e Joinville, até chegar ao Rio de Janeiro. Depois do Museu do Amanhã, a tocha paralímpica percorre 14 bairros e 26 ruas do Rio de Janeiro, até chegar ao Maracanã, palco da abertura das Paralimpíadas. E se engana quem acha que a festa começa por lá. Na verdade, ela nem terminou. Foi muito bonita a festa das Olimpíadas e eu acho que a das Paralímpicas vai ser tão quão bonita foi a das Olimpíadas.